Essa é a agonia, é quando você olha, teu marido tá lá, teus filhos tão bem, seu trabalho tá direito, tudo em ordem, ninguém matou ninguém, ninguém traiu ninguém, ninguém aviltou ninguém, nada sofreu uma alteração dramática, ninguém está sob ameaça, não aconteceu nenhuma tragédia, essa é a angústia dos tempos né, é quando certas ondas passam sobre a alma, meu Deus, aquilo que o salmo chama de ondas e vagas passaram sobre mim, e a alma não sabe a pergunta, não sabe a razão, salmo 42, por que estás abatido a minha alma e por que te perturbas dentro em mim? Então essa agonia é que é a pior de todas, nesse sentido, o que o Kierkegaard chamava de angústia sem causa, né, que parece ser essa angústia de ser, e aí fica uma contorção interior na alma insuportável, porque uma das histórias falaciosas que a depressão sem causa conta pra nós é acerca da incurabilidade do Estado, a depressão sem causa, a depressão sem causa diz pra você, que como ela não tem causa, ela não tem hora pra ir, ela não tem hora pra acabar, ela existe de si só e por si só em ti, e isso aprofunda imensamente mais a angústia do indivíduo, porque todo momento de angústia carrega o significado da eternidade. Se alguém quiser saber o que é a eternidade em angústia, cada segundo de angústia é uma eternidade de angústia, essa angústia que se instala no fundo do ser, e diz pra você, não vou embora porque não tem razão pra eu ter vindo, eu estou aqui, eu estou aqui. Aí quando a pessoa diz, eu sou angústia, e se mistura com aquilo, aí a tendência é começar a cronificar o Estado. Quando na realidade, não tem nada a ver necessariamente com qualquer coisa que veio pra ficar. Normalmente as coisas que vêm pra ficar, deixa eu dizer quais são, as que vêm pra ficar e que podem sair, ou melhorar, ou aliviar com o tratamento, são as de natureza química e orgânica. Quando há alterações profundas na nossa química, e que alteram o nosso organismo. E enquanto a gente não descobre, pra fazer uma compensação química que reequilibre as produções do cérebro, de todas as químicas do bom ânimo, da força, da energia, do despertar, do galopar natural pra existência, aquilo tá... a gente entra em estado de paralisia, identificou, compensou, equilibrou as químicas, seja através de medicação, ou preferencialmente através de alimentos próprios, começa a haver uma reenergização. Aí você sai do estado de interiorização depressiva em casa, e bota o pé no chão, anda no sol, mergulha, nada, anda, corre, sua, todas essas coisas vão trazendo, vão reequilibrando o processo do laboratório cerebral, e botando a química orgânica em movimento. E equilíbrio. Se você não fizer nada a respeito, ela fica pra sempre aí. Não adianta orar. Não adianta orar. Adianta sim, comer melhor, ou tomar o remédio, sair de casa, se forçar as coisas, não ficar esperando uma dose, cavalar de bom ânimo, levantar você, porque ele não virá. Você vai ter que ser capitão da sua agonia, subjugá-la, e levá-la com você pro ar livre, pra vida, pro sol, pro parque, pra existência. Tem que tomar providência. Tem que ser o dono daquilo, olha, você anda atrás de mim, eu vou. Ainda que você vá, vai, vai, vai. Essa é uma dimensão. Se você não trata, ela fica. Depressão que não sai, que fica. Natureza psicológica, quando você não quer se enxergar. não tem jeito, amigo, quando a alma grita e diz, eu não te suporto mais, diz pra mim que não me suporta mais, não aguenta mais a minha idiotice, a minha cavalice, não aguenta mais o meu ódio, não aguenta mais a minha omissão, não aguenta mais a minha covardia, não aguenta mais a minha hipocrisia, não aguenta mais a minha mentira. Isso fica em relevo pra mim, aparece, e me esmaga, e eu não tenho uma consciência cauterizada, mas graças a Deus ainda tenho uma consciência, mas estou apenas com medo de me enxergar, sem a coragem de me ver, enquanto eu não tiver a coragem de me voltar sobre mim, pra me perceber, me entender, me encarar, me enfrentar, pra me curar e chamar tudo pelo nome, eu não ficarei curado, fugindo não. Aí olha só, às vezes eu vejo uma pessoa com um problema de uma depressão, que é completamente orgânica, e ela quer tratar essa depressão no terapeuta. Terapeuta não vai te ajudar, o problema da pessoa não é psicológico, é um mal-estar orgânico, é uma depressão orgânica, é falta de química. o que ela está precisando muito mais, é de um personal treino aqui, a força todo dia andar, um amigo chato, que diga, não, você vai correr comigo, você vai andar, você vai sair, você vai levantar-se, você vai viajar sim, eu vou te levar pra minha fazenda, a gente vai, e o cara começa a ir, e não vai reclamando, vai botando a sua melhor vontade pra fora, e vence, não precisa de terapia nenhuma. Agora, por outro lado, você pode estar todo cheio, de todas as químicas, com o cérebro todo equilibrado, do ponto de vista da alimentação, se fizerem um exame em você, enquanto a depressão não fica profunda, nem longa, ela não chega alterando logo, toda a química cerebral, é só depois de um período de instalação na gente, quando ela é psicológica, é que ela começa a se somatizar, e a paralisar a produção do cérebro, em relação a animação da vida, até porque o cara está numa agonia tão grande, ele se desmobiliza pra fazer qualquer coisa, vai ficando interiorizado, e vai se fechando, cada vez mais na vida ou em casa, e aí tem cada vez menos estímulo pro cérebro poder se levantar, e aí a depressão psíquica se casa com a química, que é produzida pela inatividade, bom, se você não fizer nada a respeito, ela não vai embora, a psicológica a gente tem que tratar com verdade, com confissão, com encaramento de nós mesmos, espelhos, não é? Se enxergar, e espiritualmente falando, as depressões espirituais, em geral, são aquelas que acontecem em razão de um tropeção, e o cara desmonta a si mesmo, para si mesmo, o que é ótimo, não é? Porque existir de si, para si, é narcisismo, quando você tem um orgulho imenso de você mesmo, sim, sim, da sua moral, da sua ética, da sua integridade, É o seachismo. É, tanto faz, se você adora uma santa de gesso, muito pior é adorar você mesmo, é ter-se no altar. Sim. Esse tipo de santo tem que ser quebrado. Aí, quanto quebra? Só é quebrado pela cacetada. Quando o cara é quebrado pela cacetada, enquanto ele não aprende a graça de Deus, em fé para o coração, só tem dentro dele o ente moral arruinado, aí ele se deprime, e cai numa depressão enorme, porque diz, eu falhei, no meu caminho, e aí não consegue sair. Aí, meu amigo, outra vez, ou o cara sai perdoado, ou sai cínico. Se sai cínico, sai para a morte. Se sai perdoado, sai para a vida. Quem é que sai cínico? É o cara que começa a criar autojustificação, e diz, ah, meu Deus, eu só sou o cara que tropeçou. Claro que todos nós só somos pessoas que tropeçaram, mas, enquanto você não diz, eu sou um idiota, porque eu me glorio em mim mesmo, você vai só relativizar aquele evento, que foi relativo mesmo, e é relativo, mas contra você agora. Você fez a relatividade se transformar em cinismo para você, e não em constatação. Aí segue cínico. Ou então se enxerga, e se levanta, e segue perdoado, com o coração livre, e o coração limpo. Então, tem depressões, as que não se curam são as que a gente não trata. Tem uns casos, orgânicos, que são tão sérios, que eles só conseguem ser aliviados, mas conseguem ser aliviados. Tem alguns casos psicológicos, que estão misturados com questões psiquiátricas, que aí são depressões complexas, porque não depende só do elemento terapêutico no tratamento, depende, psicoterapêutico, depende da participação psiquiátrica, química, para dar alguma equilibrada, com todo cuidado, porque tem muita psiquiatria de overdoses, de excessos, de dependência, de vícios, sendo implementadas por aí. no todo, a gente fica melhor do que não tem cura, nessas áreas. Estou falando como homem, que é só o que eu sou, um homem. Deus é Deus. Quando ele quer, e é vontade dele, e isso está para além da gente, quer intervir ou intervém, ou existem as circunstâncias espirituais na vida da pessoa, para essa intervenção, existe fé para ser curada, aí qualquer coisa pode acontecer, Lázaro ressuscita dos mortos. Eu estou falando aqui do fenômeno. Existem aquelas que são curadas, existem aquelas que são aliviadas, organicamente falando, psicológica, existem essas complexidades, quando se casa com o elemento psiquiátrico, complexifica um pouco mais, mas tudo pode ser aliviado, tudo pode ser tratado, tudo pode ser acalmado, e tem mais. Como eu já falei aqui dezenas de vezes, o profeta Isaías diz, que nesse caminho de Deus, no caminho do Evangelho, no caminho da graça de Deus, entre nós, até o louco anda nele, até o cara que é diagnosticado, como tendo uma falência mental, anda nesse caminho, pode andar, na graça de Deus, cabe toda desordem humana, que não signifique insinceridade, maldade e malícia. Eu vou repetir isso para você, sob a graça de Deus, cabe toda deficiência humana, que não seja maldade, que não seja malícia, que não seja perversidade. perversidade. Tudo tem tratamento, tudo tem alívio, tudo tem encaminhamento, tudo tem esperança. É isso que você tem que saber, minha filha. Quanto a essa estação agora, ela tem muita pinta, de ter alguma coisa a ver com um processo de auto-percepção iniciada. Porque às vezes está tudo bem, aqui na superfície a pessoa começa, às vezes é um sonho, é um sonho que o indivíduo tem e nem registrou. Sabia disso? É, Caio. É. Um sonho que te fala no inconsciente de quem você não constata, não quer constatar conscientemente. Mas aquele sonho se transforma numa pulsão angustiosa. O recado foi dado pela alma. Fica ali. E você fugindo. Está tudo bem, por que que eu vou me preocupar? Não. O mundo pode estar perfeito à minha volta. E Eva pode estar com uma dúvida enorme, se come ou não come do fruto. Não tinha ninguém do lado de fora se organizando contra ela, no mundo dos humanos. Mas na subjetividade, a serpente falava. É muito uma questão de discernimento de nós mesmos, na verdade. E é o que eu peço, Jesus, que o teu Espírito faça no coração dela. Assim como eu peço mais. Não só que ela enxergue, se enxergue, mas eu te imploro que ela comece a tomar as decisões da vida em favor dela. que ela bote a cara para fora, que ela saia para o jardim, para a vida, para os encontros, para as tarefas, que ela não se acomode, que ela use a si mesma contra aquilo que quer ficar depressivo nela, que ela captaneie as suas decisões em fé, que ela não fique impressionada com as emotividades, nem com as emoções, porque o justo não vive por emoções, o justo vive pela fé. E você, 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 vai lá no caiofabio.net, em pesquisa, escreva a palavra emoção, emocional, ou a palavra fé, mas comece com a emoção emocional, ou escreva a palavra subjetividade, você vai encontrar um monte de coisas escritas sobre o fato que se você privilegiar o seu mundo emocional como capitão da sua vida, e você der ao seu mundo emocional, qualquer que seja a vantagem sobre a sua consciência e fé, você vai ser, no mínimo, uma pessoa ciclotímica. Porque a alma é como o Perelandra, disse S. Luz, às vezes ela é um monte alto no dia seguinte, ela é um abismo. É o meu espírito que estabelece a linearidade das constâncias, porque a alma faz esses movimentos. Quando eu decido caminhar pela fé, sem cultuar as sensações da minha alma, minha alma vai ficando sob o meu controle. E eu falo com ela, por que que tu estás assim? Para, levanta-te, alegra-te em Deus, pois eu o louvarei, a ele, que é o meu auxílio, que é o Deus meu. Mas sou eu determinando e a alma começando a seguir. Por isso, o justo vive pela fé. Porque a fé não é emoção, a fé não é sensação, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem, não é o que se apalpa. Cultuar o que se sente é a receita para a miserabilização. Ou para o narcisismo quando está tudo bem, ou para a depressão quando fica tudo ruim. Agora, quem anda pela fé não cultua as emoções, dá ordens ao coração, na alegria celebra, na tristeza diz, eu sei que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem com o amanhecer, e assim será em mim. E se não vem, literalmente, com o próximo amanhecer, a gente amanhece com uma determinação em fé. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, que as minhas emoções não brotem, eu, todavia, me alegro no Senhor pela fé. Aí transcende. Quem não transcende, quem não tem a esperança da glória de Deus, quem não tem a eternidade plantada no coração, não pode dizer nada para a alma, só diz, ai meu Deus, minha alma está doendo. Mas quem é espírito e aprendeu a viver pela fé em espírito e em verdade, volta-se para a alma, dá ordens à própria alma. Como ensinam os salvos e como Jesus ensina. Em João 12, quando ele diz, ao receber uma notícia que o deixou num conflito, ou ir para a Edessa e viver vida longa sob o patrocínio de reis, autoridades e poderes, ou seguir o seu caminho, camicais, cheios de gente querendo matá-lo à volta, o que veio acontecer uma semana ou duas depois, no máximo uma semana depois desse dia, ele ficou com essa agonia quando os gregos convidaram-no para longevidade e ele estava andando para a cruz e aí ele diz, agora está angustiada a minha alma e que direi eu? Pai, salva-me desta hora para a minha alma não ficar angustiada se eu nasci e fui presidir para essa hora Pai, seja feita a tua vontade, glorifica o teu nome. Isso é que eu boto a alma no lugar dela, a alma sentia agonia, a alma sente, agora a alma é minha, eu não sou a minha alma, eu sou um espírito, e a salvação da minha alma é ir sendo levada em obediência às coisas da fé para que ela deixe de ser essa alma angustiosa lá de 1 Coríntios no capítulo 2 quando Paulo fala de homens espirituais e homens carnais, o homem espiritual é o homo pneumaticus e o homem carnal é o homo psíquicos lá em Paulo o carnal é psiquismo pulsão só isso o homem espiritual o homo pneumaticus é o homem do espírito da consciência e da fé um tem domínio próprio o outro não depende da onda que vai surfar entre lá no site também escreva isso homo pneumaticus ou enfim homo homo psíquicos escreva lá você vai achar um monte de coisas minhas a respeito tá bom Deus te abençoe pega também o meu livro lá no divã de Deus lá na loja do site são três no volume só e leia leia só salmos e palavra que vai te reforçar essa consciência de que emoção não é um bom guia porque o justo vive pela fé se eu me entregar as minhas emoções imagina se eu tivesse me entregue as minhas emoções de 98 pra cá mas muito antes eu apanhei de outros modos antes de 98 só não doia muito porque não eram dores de natureza moral nem tinha a ver com a família não tinha a ver com o meu equívoco era com o que faziam contra mim doia mas dói muito menos quando você é o causador de dores e tem consciência aí a dor a dor é horrorosa a dor é quase suicida na alma de alguns imagina porque que você acha que eu estou aqui depois de atravessar um monte de vales de sombra de morte só por causa da fé porque se eu tivesse me entregue as minhas emoções ih eu estava morto há muito tempo mas eu não ando pelas emoções até o último dia da minha vida eu vou andar pela fé é isso que eu peço a Deus e eu sei que é assim que será você até diz como Jesus disse na cruz Deus meu Deus meu por que me desamparaste aquele é o grito da alma estava em solidão mesmo eles perguntam muito isso agora a fala final qual é nas tuas mãos eu entrego meu espírito fala final a alma grita porque ele estava sentindo a dor de todas as almas de todos os desamparos de todos os pânicos a resposta final é na tua mão e olha que aquela lá ainda diz Deus meu Deus meu por que me desamparaste mas é Deus meu Deus meu é uma fala minha com Deus com Deus que é pra mim eu sou pra Deus ele está apresentando a subjetividade corre-me com o pai a palavra final é nas tuas mãos eu entrego meu espírito o justo segue pela fé está doendo até a morte e morte de cruz mas eu sigo pela fé e você que está aqui do meu lado segura a onda logo logo a gente vai estar junto no paraíso VNVTV o canal é você e você que está